Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de processo penal. Hoje nós vamos estudar acerca da prisão domiciliar prevista lá nos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal. Bora lá então? Primeira coisa, a gente precisa estudar o conceito e os requisitos da prisão domiciliar, entender o que a prisão domiciliar e como que pode ser concedida a prisão domiciliar aqui no processo penal. A prisão domiciliar, como eu já adiantei para vocês, ela está prevista lá nos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal e ela serve como uma substitutiva da prisão preventiva, visando tornar a segregação um pouco menos desumana. Então a prisão domiciliar, ela substitui a prisão preventiva. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a preventiva do nosso acusado aqui já foi decretada, mas se ele preencher os requisitos que a gente já vai estudar, ela pode ser substituída pela prisão domiciliar. Então aqui eu já tive a decretação da prisão preventiva e que ela venha a ser substituída por essa prisão domiciliar. Então o artigo 317 lá do CPP diz o seguinte para a gente, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Então ao invés do sujeito ficar preso preventivamente lá no cárcere, lá numa delegacia ou de repente numa penitenciária, naquelas condições que todo mundo sabe como que é, ele vai ficar em sua residência. E claro, só vai poder se ausentar dela com autorização judicial. Então a prisão domiciliar prevista aqui no 317 é uma substitutiva da prisão preventiva. A preventiva já foi decretada, mas preenchidos os requisitos eu posso substituir por uma prisão domiciliar. Ok? Tudo bem, Magda? E quais são esses requisitos que eu preciso preencher para que a minha preventiva seja substituída por uma prisão domiciliar? Os requisitos estão lá no artigo 318 do Código de Processo Penal que diz o seguinte para a gente. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva, olha lá, uma substituição, pela domiciliar quando a gente for maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante, e vejam que aqui não fala quanto tempo de gestação, simplesmente gestante, dando a presumir que pode ser já desde o início até o final da gestação, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, homem caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. E o parágrafo único diz que para a gente, que para a substituição, o juiz exigirá a prova idônea dos requisitos estabelecidos nesse artigo. Então veja gente, a pessoa que teve sua prisão preventiva decretada, se por acaso se enquadrar em um desses requisitos aqui, e claro, basta que seja um, não são cumulativos aqui, basta que seja um dos requisitos apenas, deve fazer prova disso aqui para o magistrado postulando a substituição da sua prisão preventiva pela domiciliar. Mas o juiz, em todos os casos, vai exigir prova idônea dos requisitos estabelecidos nesse artigo aqui. Ou seja, não adianta, por exemplo, eu chegar lá e falar, olha juiz, eu estou grávida, quero que substitua a minha prisão preventiva por uma domiciliar. Eu tenho que fazer prova, né, da gestação para que eu possa preencher o requisito aqui, e aí o juiz substituir a minha prisão preventiva pela domiciliar. Então, não é simplesmente postular para o juiz essa substituição. Eu tenho que demonstrar de forma cabal que eu preencho um desses requisitos aqui, ok? Muito cuidado, gente, que essa prisão domiciliar prevista no 317, 318, ela não se confunde com aquela prevista lá no 319, inciso 5 do CPP, que trata do recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga. Lembrem que a prisão do 317, 318, ela funciona como uma substitutiva da prisão preventiva. Ali eu já tive a prisão preventiva decretada e eu vou substituir pela prisão domiciliar. No caso do artigo 319, inciso 5 do CPP, que é uma medida cautelar, está lá no rol das medidas cautelares, aqui é uma medida cautelar diversa da prisão. Nesse caso aqui do 319, o juiz entende que é cabível a preventiva. Ele entende, ele fala assim, ó, é cabível a preventiva. Porém, a sua decretação, ela não é necessária. Eu posso decretar uma outra medida cautelar diversa da prisão, que ela vai atingir a mesma finalidade do que se eu decretasse uma prisão preventiva. Então, aqui no 319, eu ainda não tive a decretação da preventiva. O juiz, ele poderia ter decretado a preventiva, mas ele entende que esse recolhimento domiciliar noturno vai atingir a mesma finalidade do que se ele decretasse a preventiva. Então, no 317, 318, eu já tive a decretação da preventiva e tem uma substituição. No 319, inciso 5, é até possível decretar a preventiva. Porém, ao invés de decretar a preventiva, eu determino esse recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga. Diz o 319, inciso 5, o seguinte. São medidas cautelares diversas da prisão, o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos. Então, aqui, a preventiva, ela não foi decretada, não é um substitutivo da prisão preventiva. Aqui, eu até poderia decretar, mas essa medida cautelar, ela atinge a mesma finalidade. Então, eu deixo de decretar a prisão preventiva, porém, aplico uma medida cautelar diversa da presa. Uma outra coisa que a gente não pode confundir a prisão domiciliar é a prisão domiciliar prevista lá na Lei de Execução Penal, que a gente também tem essa possibilidade lá na LEP, no seu artigo 117. O artigo 117 diz o seguinte para a gente. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto, vai lá, cuidado, em residência particular, quando se tratar de condenado maior de 70 anos, veja que já se diferencia lá do 318, que o 318 fala em 80 anos, condenado acometido por doença grave, condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou condenada gestante. Aqui há algumas semelhanças, mas a gente tem que tomar o cuidado que aqui, esse do 117, o sujeito já está condenado, já está cumprindo uma pena. Não é somente uma prisão cautelar, como é a preventiva lá do 317 e 318. Aqui nós já estamos em série de execução de pena. O sujeito já está cumprindo uma pena. E veja que o 117, ele é bem claro aqui, falar em regime aberto. Porém, claro, muito cuidado com essa atenção aqui, o STJ também admite que essa prisão domiciliar aqui do 117, da lei de execução penal, ela seja aplicada quando eu não tenho vaga para o regime menos gravoso para o sujeito. Por exemplo, o sujeito teve o benefício do regime semiaberto, porém, não tem vaga para ele no regime semiaberto ainda. Ele vai ter que ficar aguardando lá no regime fechado. O STJ já autorizou que, nesse caso aqui, o sujeito aguarde a vaga para o regime semiaberto numa prisão domiciliar, para substituir isso aqui, para não configurar um constrangimento ilegal dele ficar aguardando a vaga do regime menos gravoso no regime mais gravoso aqui. Então, o STJ permite que eu utilize dessa modalidade de prisão domiciliar no caso de falta de vagas no regime menos gravoso. Ok? Então, essa é a prisão domiciliar, pessoal. Cuidado só para não confundir com a medida cautelar diversa da prisão lá do recolhimento noturno e também para não confundir com a prisão domiciliar prevista na LEP. Lembre que aquela prevista no 317 e 318 é uma substitutiva da prisão preventiva. Eu já tive a preventiva decretada, porém, ao preencher os requisitos do artigo 318 eu posso substituir essa prisão aqui. Ok? Muito obrigada e tenham bons estudos.